E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é a Letícia com o pessoal aqui do canal Tio Luiz do Siriusan. Mais uma vez aí tentando não morrer para o zumbi, né, pessoal? É isso aí. Tio Luiz. Oi, fala. Você ouviu isso, cara? Letícia. Que Letícia é? Que Letícia? Eu conheço só Tayuca. Oh, quem você é? Quem é você, o zumbi? Sai daí. Sai do corpo. Sai desse corpo, é de certeza. Vamos lá, galera. A gente levou uma surra na igreja na última vez e vamos tentar não levar mais uma surra. Cara, esse jogo você chama Sniper. Por que a gente está aqui? Oh, comecei lindo aqui. Nossa, atrás do seu, Sam. Fica a bunda, morre. Cadê? Essa é a Industrial Press. Ah! Ah! Isso é o que eu tenho aqui. Foi executado! Ah, pega eles! Eu não consegui parar eles, cara. Falei, ó, vou deixar Tillis matar eles. Tem que se vingar, hein? Tem que se vingar. Deixei ir cedo agora. Vai, vem, vem, agora o Till tá de 12. Vem! O meu que matou eles. Eu matei. Entendeu? Cara, vou botar pra pistola aqui. Ganhamos mais bom Boomstick. Que uma conquista foi desbloqueada. Deixa o gato que eu vou sair aqui da direita, hein? É isso aqui, o bosto que tá falando. Aí, sai, sai, cadê ele? Cadê os caras? Pra direita. Vai, tá não? Cara, os espinetos e foda, cara. Os espinetos e foda, cara. Os espinetos e foda, cara. Aqueles são mais rápidos, cara. Não. Ele não morre, não dá pra acertar, porra. É, ou tá certo ou tá certo, né? Nem pressão, né? Eu errei, cara. Nossa. Não tem nada. Não tem nada aqui. Matei, matei, matei. Obrigado. Eu peguei o boss deles, gente. Eu peguei o boss deles. Chegou é? Boss lixo! Chegamos na igreja da morte. Essa igreja safada. Cheia dos... Dos... Negócio do demo. Tá louco. Isso aqui não é zumbi, gente. Isso aqui é coisa dos inferno. É, o único jeito que o... Hitler achou, né, cara. Ó, tem uma dose aqui. Gostei dessa sniper aqui. Ah, eu não gostei dessa espingarda, não, cara. Ela substitui a sua sniper. Ah, é? É. Como assim, cara? Ela não substitui a... A sua metranca. É que nem uma... Ó, já vai começar. Esse aqui vai levantar. Esse cara aqui vai levantar. Esse aqui se mexer, vou... Claro, se a hitbox me deixar. Aí o que é melhor é você subir. Vamos começar a matar o pessoal aqui de cima. Cuidado que ele vai ressuscitar esse desgraçado. Ó, quem cuida da escada, quem cuida da outra. Fica na direita, hein. Se alguém ver o boss, é só avisar, tá, galera? Vai, parceiro, fica aí embaixo. Tudo legal aí. Está tudo bem, hein. Tinha que ver como é que a gente planta os negócios, ó. Pra plantar nas escadas. Tenta plantar mina nas escadas. Aqui parou de vir gente, aqui pelo cemitério Não tem mina Não plantei Plantei É só colocar ai no chão Ok, tem que apertar pra plantar? O F E a dinamite Tem que apertar né Tem a dinamite cara Não peguei No lowdown Pra botar mais minas aqui Vou pôr numa do outro lado Wow Amei Aqui ó, dinamite Ninguém sobe agora cara, ninguém sobe Bazuca cara, eu to com bazuca aqui Tem uma bazuca ai No lugar de que? Eu acho que ela substitui a metralhadora Ah esqueleto, esqueleto Quando tu pega as armas não substitui certo a arma que tu ta segurando? Não É o tipo de arma Esqueletos to subindo gente Vai subir por aqui Vai subir por aqui Não tem nada cara Cadê? Pra onde que a gente subiu? É, já era cara Tá subindo por esse lado aqui É O O esqueleto desceu de novo? Agora tá subindo de novo Tô brincando de pega pedra Bom, vamos olhando pela janela aqui Parece que tá tranquilo ai Cara, acabou a mina hein Eu tenho uma hein Eu acho Não, eu tenho duas Volta, volta Volta cara, to plantando aquele negócio Volta Não, eu ia cortar a mina Ai mano Ai mano Cuidado Eu não consegui falar Plantei uma mina hein Aqui Do seu lado ai Sam Você tem uma ai né Ah, e que que é esse fio ai? É aquele negócio Isso é armadilha cara Tá vindo um monte de ambiente Eu vou colocar segurança cara Pra ninguém sabe Que eu posso passar Ele tá do meu lado é? Olha lá Cara, tá vindo o clome bomba hein Nada, na armadilha Ah Espera ai Vai, sai sai da armadilha Sai Agora sim cara Agora sim cara Vem que tem Vem que tem bazuca Cadê o boss? Vem que tem bazuca Cadê o boss? Analmente Posso Posso, posso, posso Eu gosto, posso Chegando, posso Chegando Chega tudo cara Toma a bazuca na cara Toma Pega a bazuca na bunda Toma Vem que tem Vem Ae! 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 Agora sim! Ae! Cuidado só! Ae! 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 E aí E aí E aí E aí Uhul! Olha que acaba o rosto. Como é que põe o Tukmai? É o F, eu usou o F, cara. Toca F e depois... Nossa, não acaba, não? Não. Acho que eles querem me atacar com a nossa guia. Não, nossa senhora. Isso. E aí Ah cara, esse negócio, essa mira fica novo Onde tu vai cara? Vou morrer agora Sem balas Por favor Pode deixar Estou subindo Só que eles mexem na armadilha Aqui eles não foram na armadilha Foi, foi, foi Ae Ficou bom galera Vocês são fodas Como a gente tinha na armadilha Dá pra guardar essa armadilha? Acho que não Gastei tudo Um pouquinho de armadilha Aqui tem dinamite Já peguei É isso É pra ir no caminhão Vamos lá Vamos indo já Quem vai dirigir? Ei, espírito da Letícia Já saiu da Tayuca? Ae Ae Nossa, que alívio Que beleza Quem que tá dirigindo? Se os três estão lá atrás A Letícia Entendi É isso ai galera A gente vai ficar por aqui Vou pedir pra você avaliar no seu trabalho Deixar um comentário E se você gostou do vídeo Inscreva-se no canal Seja bem-vindo Deixa a palavra pra galera Fala ai É isso ai E só pro pessoal ver ai O tio Luiz é noob Mas ficou primeiro no score de novo Entendeu? É É O pessoal de vocês foi eu Eu fiz quase a mesma coisa que o são Falou, falou Abraço ai Falou galera, abraço Falou pessoal